Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vlog do quê? De nada, porque a gente tá fazendo nada demais nessa quarentena, então assim, um vlog dentro de casa. Vocês estão pedindo muito, estavam pedindo muito, vocês estão gostando do vlog, dos vlogs, então me deixa aqui embaixo algumas coisas pra fazer. Amanhã é dia das mães, então assim, acho que vai ser legal de mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer ainda, não sei, mas tudo bem, a gente vai descobrindo juntos e é isso. Eu tô aqui, acabei de sair da minha aula de inglês online, que não acompanha aqui os vídeos, todo sábado eu faço aula online e todas as coisas que eu tava fazendo estão online. No caso, eu não faço aula online todos os sábados, né? Eu faço aula sábados de inglês e aí com a pandemia eu tô fazendo aula online aos sábados. Se não, se tá uma confusão, né? Me perdi toda no que eu tava pensando, mas tudo bem. E agora, eu... Já são meio dia e meia, daqui a pouco eu vou almoçar, mas eu queria tomar banho e fazer um pouquinho de skincare, sabe? Então eu queria fazer uma máscara, assim, eu comprei umas máscaras que eu tô amando, vou mostrar pra vocês. E eu quero fazer também hidratação no cabelo. Finalmente, eu comprei um kit na época cosméticos, posso até deixar aqui pra vocês, da Vela. Eu amo os produtos da Vela, só que os produtos da Vela costumam ser um pouco mais caros, né? E aí eu achei esse kit com três coisas da Vela. Então você comprava meio que o shampoo, a máscara e vinha o olhinho. E aí eu comprei, finalmente chegou. Estou super animada, porque eu tava com muita saudade do meu olhinho de cabelo. Vem o shampoo no kit desse Oil Reflections, e aí vem a máscara também, e aí vem o olhinho. Que, na verdade, tudo que eu queria comprar era o olhinho, só que aí eu juntei o útil agradável de que eu já tava precisando comprar esse olhinho e esse olhinho fora dessa promoção custa uns 160, por aí. E aí eu resolvi comprar os dois, o shampoo, a máscara, e aí meio que você ganha o olhinho. E aí eu quero fazer essa máscara aqui também, da Garnier. Essa aqui eu não conheço, eu mostrei pra vocês uma outra, ó. Uma bagunça no meu quarto. Essa aqui é uma outra que eu já testei, gostei bastante, eu comprei outra. Tá aqui pra fazer depois, mas enfim, olha a bagunça que tá aqui. Tem a amostra grátis da Glossier, tem máscaras pra poder sair na rua. Novos acessórios. Aqui ficam os meus acessórios, ó. Vocês sempre me pedem pra fazer tour pelo quarto? Eu vou fazer, mas é porque tem muita coisa ainda que eu quero organizar, mas eu amo esse cantinho. Eu amo esse cantinho aqui, do geral, das minhas coisas. Eu amo essa parte aqui do quarto, que tem essas prateleiras e tudo mais. Esse móvel. Aqui tá um pouco bagunçado, mas aqui tá bonitinho, então mantém aqui. Eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Esse lugarzinho aqui que eu tô falando que eu tô amando, ele é novo, porque antigamente aqui ficavam as minhas maquiagens. Eu já até gravei um vídeo, não sei quando vai subir pra vocês organizando e limpando. Tirei muita maquiagem. Botei alguns livros. Tem alguns livros que eu amo, tipo esse aqui. Eu já mostrei pra vocês várias vezes, que é o mito da beleza da Naomi Wolf. O da Bridget Jones. Eu não terminei de ler. Isso aqui é um caderno super lindo, que uma vez eu ganhei do Paul Gartier. Enfim, fazendo um mini tour pelo meu quarto, né? Isso aqui era um quadrinho que era pra eu ter colocado na parede, mas eu não coloquei. Vocês conseguem ver que tá até com plástico. E aí eu não sei onde eu vou colocar ele ainda. Eu deixo aqui que eu acho fofinho. Isso aqui é uma plantinha que eu ganhei da minha tia há muito tempo. Eu amo. Isso aqui é uma coisa que eu ganhei no Recebidos, uma vez, dessa marca Love Beer and Planet, que eu amo também. E aí aqui, ó, vem várias... Ah, e vários negocinhos, assim, pra você tirar. Sabe aquelas caixinhas da sorte, antigamente? E aí vem o recadinho fofo, tá vendo? Bem-estar pode ser uma escolha coletiva por você, pelo outro e pelo planeta. São mensagens, assim, super fofinhas, conscientizadoras. E aqui também é uma das pastilhas que eu mais gosto. As minhas coisas de viagem. Então, eu amo souvenirs. Acho que é assim que fala, né? Então, todas as vezes que eu vou pra algum lugar, eu trago alguma coisa pra deixar aqui. Esse aqui é o mais recente, ó. Que é o de Nova York. Posso não estar com muito dinheiro na viagem, mas eu levo uma coisa. Inclusive, esse aqui foi o mais caro de todos. Eu acho que tá aqui. Ó, e todas as vezes que eu vou fazer máscara, eu uso uma espatulazinha, assim, ó. Vocês já me disseram que é super importante de usar. É super importante, só que as vezes eu fico com preguiça. E acabo não usando. Mas, na maioria das vezes, eu uso, assim, uma espátula. Essa espátula aqui já tá bem velhinha. Pego aqui um pouquinho, vou aplicando no cabelo. Mas é bom porque você não entra em contato direto com o produto. Vou ficar esperando aqui 15 minutinhos. Eu tô gostando muito dele. Depois eu conto melhor sem estar com essa cara aqui. Perfeito pra vocês. Mas é uma máscara muito molhadinha, sabe? Eu amo essas cheat masks que são realmente mais molhadinhas e tal. Porque eu sinto que tá fazendo efeito. Aqui em casa, a gente não sabe brincar de delivery. Porque ontem eu fui inventar de pedir delivery de cookie. E hoje deu vontade de pedir de novo. Então, aqui, ó. Eu pedi esse aqui de leite ninho com a Nutella. E minha mãe pediu de Nutella. E a Mayara, eu acho que ela pediu de tradicional. Mas a Mayara já roubou e já tá fazendo foto ali na varanda. Eu vou dar uma esquentadinha no micro-ondas pra comer. Fazendo fotos. A gente pediu cookie. Olha esse selfie aqui. Mayara, seu cenário de fotos está muito Tumblr. Tô aproveitando pro meu vlog. Arrasou. Eu quero também. Deixa eu ver. Todo mundo no Instagram. Deixa eu botar o saquinho aqui, ó. Não, o saco fica feio, mãe. Já sei que é o cabelo. Passei uma maquiagem levezinha de ficar em casa que eu tenho ficado. E eu não sei se eu comentei com vocês, mas hoje é sábado. E amanhã é dia das mães. Domingo, dia das mães. E final de semana passada eu tinha combinado, tinha falado que eu ia fazer um cheesecake pro dia das mães. Pra gente comer e ficar em casa. Eu ainda não tinha descoberto o delivery do cookie. Se eu tivesse descoberto, tinha comprado o quê? Uma torta de cookie. Mas, enfim. A gente vai fazer um cheesecake agora. Já fiz uma vez ele. Não deu tanto certo que a gente fez uma besteira e tal. Mas eu acho que hoje vai dar o Totoeste aqui. Maara, minha irmã, vai me ajudar. Totoeste tá aqui fazendo o fundo. A gente picou no processador o biscoito maisena e botou manteiga. E eu vou separar os ingredientes pra gente fazer a parte do meio do cheesecake. E aí a gente vai fazer também com chocolate branco. Que eu acho que fica muito mais gostoso com chocolate branco do que só com cream cheese. Então eu vou cortar todos os chocolates em pedacinhos. E aí eu vou mostrar um pouco pra vocês. Não vou mostrar a receita toda porque eu não sei se vai dar certo. Então, depois se der certo eu mostro passo a passo. Não mostrei mais nada da receita pra vocês porque eu fiquei decepcionada, chateada. Acho que não vai rolar a receita no dia das mães. Vai ter que pedir o cookie de novo. Eu não li a receita direito. Eu fui fazendo. E aí, quando eu fui perceber, por exemplo, o creme de leite que era pra usar. Sobrou o creme de leite na receita. Eu falei, gente, cadê o creme de leite? Quando é que eu uso o creme de leite? Aí eu vi que era pra ter usado quando eu derreti o chocolate. Eu usei? Não. Aí eu tava de desespero. Eu queria comer um cheesecake gostoso. Só consigo fazer coisa assim pronta. Mas um dia eu ainda vou fazer aqui pra vocês. É porque eu esqueço. Um dia eu ainda vou fazer aqui pra vocês a minha pizza. Que é perfeita. Na verdade, não é minha. É a receita da minha mãe. Eu só sei executar. Porque aí eu sigo a receita e dá certo, sabe? Porque o resto... Parece que todas as vezes que eu tô gravando um vlog, eu vou fazer pastel. Ou que eu como pastel todo final de semana. Mas a gente vai fazer pastel na airfryer de novo. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, já deve ter uns dois vlogs que eu faço. Vlog final de semana que a gente faz pastel. Mas enfim, a gente cobriu isso. Final de semana passada a gente pediu hambúrguer. Ontem a gente fez pizza e hoje a gente vai fazer pastel de novo. Então é isso, ó. Tá tudo limpinho aqui. Já tiramos toda a bagunça que tava do cheesecake. E eu tava aqui agora partindo o queijo mussarela. Pra deixar aqui. E aí a gente vai abrindo a massa e vai colocando o recheio. E eu também pedi agora da padaria que tem aqui perto o queijo gorgonzola. Pra gente colocar no pastel. Fica muito gostoso, sério. Se você gosta de queijo gorgonzola, pega o pastel, faz airfryer que dá super certo. Bota queijo mussarela e um pouquinho assim de gorgonzola que tá muito bom. E aí, como está o cheesecake? Não sabemos. Tá aqui, tá quase acabando o tempo. Ó, vou mostrar pra vocês. A esperança é a última que morre. Vamos ver. Tem um tempo que eu não abro. Tá um pouquinho mais duro, né? Tá endurecendo um pouquinho. Eu achei que tivesse queimando um pouquinho dos lados. Eu nem sei se pode ficar abrindo, né? Vai que eu ferro com o cheesecake. Tá quase acabando. Eu liguei o timer aqui do fogão. Não tem menos de 5 minutos pra acabar. E depois diz que você tem que deixar o fogão aberto durante mais 40 ou 50 minutos. Eu ainda vou olhar a receita. Eu vou ler a receita agora. Minha irmã que lê acabou que eu falei que eu não li a receita. E eu não li a receita de forma nenhuma, nem depois. Então assim, espero que descer. Que amanhã tenhamos um lindo almoço de domingo. Com uma linda sobremesa, que é a minha sobremesa favorita. Cheesecake, mas... Ó, estou fazendo a minha panquequinha. Aí está uma zona aqui que a gente está fazendo. Mas está com o pão de queijo já no forno também. Inclusive está quase queimando o pão de queijo, né? Inclusive ainda bem que eu abri aqui. E a gente vai fazer ovo. Eu vou começar a fazer a panquequinha agora. Aqui fazendo os ovinhos. Eu vi uma receita na internet que diz que o segredo do ovo mexido é você ficar mexendo. Então deve ser verdade. E ali está a panqueca, ó. Tá bom, mas tinha uma arrumação na casa. Ah, mas a vida está ficando super bonita. Pancakes. O pão de queijo que deu uma super queimada. Mas tudo bem. Ai, que preguiça de domingo. Domingo é um dia... Pra o quê? Ficar de preguiça. Mas ao mesmo tempo... É o dia que eu tenho, sei lá, pra gente editar um vídeo. Pra gravar vídeo. Então eu estou aqui rolando. A gente acordou super cedo, né? Falei aqui pra vocês umas 6 horas. Pra fazer o café da manhã. E aí a gente fez o café da manhã. Comer o café da manhã. Lover a louça e tal. E aí eu voltei. A ficar aqui na cama. E aí eu dei uma... Uma cochiladinha, assim. Que são agora 9h40 da manhã. E eu preciso acabar de fazer o cheesecake. Pra ver se vai dar certo o cheesecake que eu fiz. Porque talvez não dê certo. Talvez a gente não tenha de sobremesa. Ainda tem os cookies. Então alguma coisa ainda vai salvar. A gente ainda vai ter sobremesa. Ou a gente pode pedir também. Porque a gente acha que a gente vai pedir comida hoje. Já lavei muita louça. Tô cansada. Não quero fazer comida. Olha o que eu estou fazendo. Tô olhando vários artigos na internet. Pra tentar pegar autores pro meu TCC. E aí eu tô colando... No meio disso tem um vídeo da Carol Pinheiro aqui. E aí eu tô... Tô colocando aqui capítulos, sabe? Porque eu tô fazendo essa parte de referencial teórico. Então eu tô colocando capítulo 1, capítulo 2 e tal. Quais autores eu vou querer trabalhar teoricamente em cada capítulo. Então, eu tava falando com vocês de manhã que eu precisava fazer a calda do cheesecake e tal. E eu esqueci de fazer a calda do cheesecake. Eu tava fazendo coisa do meu TCC. Que tá super chato. Eu tenho que ficar lendo mil textos. E aí eu esqueci totalmente. Eu falei assim, ah, vou tomar um banho. Que daqui a pouco eu vou gravar vídeo e tal. E esqueci. A gente até pediu o almoço. A gente pediu o outback de novo. Pra comer. E eu vou fazer agora a calda. A gente viu uma receita na internet. A gente tá com minha mãe. E aí a gente vai tentando fazer. Leva só... Que isso? Aqui eu vou dar um apoio moral. Ó. Apoio moral. Tá ótimo. Ela chega aqui pra fazer o negócio com o computador. Mas, enfim. Leva só amora, vinho, açúcar mascavo e mel. Então, eu vou tentar fazer essas coisas. E vamos ver se vai dar certo. Vai ficar bom jogar em cima do cheesecake. Olha que bonitas as amoras. A gente tinha separado já a quantidade. E deixou na geladeira. E já até saiu um caldinho. Tá vendo? Tá dizendo aqui na receita que a gente viu na internet. Que é só colocar tudo aqui na panela. Ferver. E que vai sair a geléia. Então, espero que seja isso. Mas eu vou botar isso. O açúcar mascavo. Que já tá até aqui, ó. Separado. 150 gramas. Tô passando só a receita da calda, né? Porque o coisa em si eu não sei se vai dar certo. Aí mel. E eu vou colocar vinho também. Olha, minha calda já mora. Ficou bonita. Agora eu vou levar ela um pouquinho lá no congelador. Porque como a gente quer comer de sobremesa. Eu vou ver se ela dá uma esfriadinha. Pra depois tacar no cheesecake. E ela não tá quente, sabe? Tomei banho finalmente. Uma hora da tarde. Coloquei meu look aqui pro dia das mães. Essa saia que eu amo. Tá meio torto, né? Essa saia aqui que eu amo. E eu tava querendo gravar vídeo. Mas ainda estou na função, tarefa de fazer o meu TCC. Então vamos ver o que vai acontecer agora tarde. Mas a comida acabou de chegar. Acabou de tocar o interfone. E eles pedem o outback. Então vou almoçar e depois eu resolvo a minha vida. Almoço de domingo. Dia das mães. Veio a manteiguinha, ó. E vieram aqueles pãezinhos que vêm com macarrão, pai. A gente ia juntar tudo. Mas acho que eu trouxe tudo pra cá. Acho que esse é mai. Esse é meu. Tá bem feio esse cheesecake que eu fiz pra você. E agora? Agora se tiver gostoso eu não quero saber não. Mas tá maravilhoso. Tenho certeza. Eu não tenho certeza não, mãe. Tá dura de partir? Tá. Eu acho que isso é um bolo. Não é um cheesecake. Eu não tenho receita, eu tava que era pra ir no forno, mas... Você já viu o cheesecake no forno? Não sei. Acho que na verdade te enganaram. Isso é um bolo. Milena, me dá essa receita que eu vou ver. O que for que você fez dela. Eu tô aqui, 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 eu tô aqui e falei assim, ah, eu vou gravar um vídeo pra deixar, porque eu queria postar ele essa semana e tal, durante a semana super corrida. Às vezes eu consigo gravar de manhã cedinho, mas é bem corrido. Aí eu falei assim, ah, vou fazer um olho diferente e tal, porque é domingo. Aí, eu fiz um olho rosa. E eu falei assim, ah não, tá muito comum, eu sempre uso olho rosa. Aí eu falei, ah, vou tentar usar uma coisa diferente. Aí eu fui usar esse meu delineador aqui da NYX, que tinha um tempão que eu não usava. E ele é maravilhoso, ele é super pigmentado. Só que eu falei assim, ah, não sei, não gostei dele assim. Só que agora eu tô gostando. Eu acho que tava melhor do que tava. E aí, eu fui inventar de passar um lápis pra fazer um delineado rosa. Mas como eu tô com a pálpebra já rosa, eu acho que eu não gostei muito. Tá vendo? Ó, ficou muito rosa. Agora eu não sei se eu tiro tudo, não gravo vídeo. Ou se eu gravo vídeo assim mesmo. Mas tô... E eu tô... Gente, eu tô com uma falta de atenção nesse final de semana. Eu fui passar primer e achei que esse aqui fosse o primer. Porque ele é muito parecido com esse aqui. Que é muito parecido com o outro que eu mostrei e testei aqui com vocês, que é iluminado. E aí eu passei iluminador no rosto todo. Mas assim, nem dá pra ver muito mais. Gente, consegui salvar a maquiagem. Tirei a maquiagem só dos olhos. E fiz uma maquiagem aqui toda no rosa, rapidão. Pra poder conseguir gravar o vídeo pra vocês. Tava com muita preguiça, mas venci a preguiça. E gravei vídeo. Agora talvez eu volte para a preguiça. Eu saí correndo pra gravar porque a luz já tava super caindo. Dá pra vocês verem, né? Que já tá uma luz assim, um pouco mais alaranjada. Porque já tá caindo. Já tá meio que perto do pôr do sol. Se eu não gravasse, não ia dar pra gravar hoje. Então todo o meu esforço na maquiagem ia ser jogada fora. Meu quarto tá uma zona nesse momento. Vou mostrar pra vocês. Ó. Como fica o meu quarto. Isso aqui é um cenário louco, né? Mas isso aqui tá cheio dos meus produtos. Isso aqui era o que eu tava me maquiando. Isso aqui são alguns dos produtinhos favoritos que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o que eu tirei dali. Não sei porquê. Tem várias coisas do curso de inglês aqui. Que eu vou anotando. E esse aqui é o meu necessaire. Do que eu tava me maquiando. Enfim, é uma bagunça, né? Que eu dali a roupa que eu tava antes. Eu troquei de roupa porque eu não tava gostando da blusa branca no vídeo. Então eu coloquei essa blusa aqui. É vermelhinha. Ela é super quente, mas hoje tá friozinho. Então tá rolando gravar com ela. Enfim, aqui também tá uma bagunça. E eu preciso arrumar. Tô aqui no computador. Editando vídeo. E procurando autores pro meu TCC. Enlouquecedor. Sério, se você já passou por esse momento de TCC. Me escreve aqui embaixo como você está depois desse período. Porque eu não tô no TCC 1. Que é tipo assim. Um resumo do que você vai fazer no TCC, no TSC. T-C-F. T-F-C. T-F-C. Chama na minha faculdade. Então assim. O pior ainda está por vir. Que drama, né? Tô sofrendo. E sabe quando você tá sem paciência pra fazer isso? Eu normalmente tipo, sento e tal. Direitinho. Faço trabalho da faculdade. Faço trabalho da faculdade. Mas hoje tá complicado, gente. Tô sem foco, assim. Então o fato de você ficar o dia inteiro no computador. Sentada aqui. Que chega no final de semana. Não quer ficar aqui sentada. Então talvez seja uma coisa assim psicológica. Que esteja acontecendo nesse momento. Me conta aí. Gente, hoje já é segunda-feira. Eu esqueci de vir aqui dar tchau pra vocês. E a minha irmã te colocou um filme ontem à noite. Eu apaguei, assim. Real. Então hoje eu vim aqui dar tchau pra vocês. Agradecer pra vocês terem assistido esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like aqui. Se inscreve no canal que eu quero fazer muitos mais vídeos. E me deixem aí embaixo o que vocês querem ver aqui. Testando receita. Enfim, o que vocês querem que eu grave no final de semana. Que eu quero muito saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um beijo e até lá.